E aqui estamos com mais um episódio da nossa série de veloz e friosos desafio em Tóquio do Playstation 2 Aqui de volta pro canal, dessa vez com o RX-7 no Veilside do RAM Com esse kit Fortune da Veilside que é maravilhoso E hoje eu queria usar o carro do RAM porque eu cansei do Corolla e eu queria dar uma variada Nesse vídeo aqui na verdade eu ia querer usar o Z do DK O Zeto que a gente ganhou no último episódio, enfrentamos ele, derrotamos ele e supostamente ganhamos o carro dele Só que um bug aconteceu, que é um bug um tanto comum, ele acontece bastante Que você derrota o DK, mas você não ganha o carro dele, é bizarro Da última vez que eu zerei esse jogo no emulador, o mesmo bug aconteceu E eu tenho que enfrentar ele de novo pra ganhar o carro dele Já fica a premissa pro vídeo bônus que eu vou reenfrentar Reenfrentar é uma palavra? Eu não sei Mas eu vou enfrentar o DK de novo pra ganhar o carro dele de vez É basicamente isso, gente Vou me equipar aqui então o RX-7 do RAM com esse belíssimo kit Fortune da Veilside Bora lá E salvar o jogo né, porque o emulador atualizou E eu perdi os meus save states, então eu tenho que fazer tudo de novo Bora lá, bora matar a saudade desse loading aqui Eu não lembro se o RX-7 do RAM era bom ou não Mas enfim, a plataforma do RX-7 é muito boa mesmo, então eu não vou nem reclamar 8.000 giros Engraçado que parece que o RX-7 do RAM é aspirado né Ele não tem som de turbo O que é um tanto bizarro Mas até que ele anda bem cara, pra um carro de 420 cavalos Até que ele anda bem E dá pra ver que ele é bem implantado no chão né Caramba, acho que eu nunca cheguei a fazer drift com o carro do RAM Pelo que eu lembro né Nossa, mas ele anda bem hein Olha, 181 aqui sem problema nenhum Anda bem zaço o carro Aí tem um tal de Kazuki aqui Que eu acho que não é novidade, mas eu vou dar farol pra ele do mesmo jeito né Só pelo Sport Vamos lá Kazuki Engraçado que no filme O RX-7 do RAM tem nitro né Mas aqui no jogo ele não tem Porque eu não sei Mas ele anda bem cara Anda muito bem mesmo E é bem implantado no chão pra um carro de drift Bem o oposto do que é o meu Corolla Corolla é incontrolável É uma saboneteira Saboneteira no pior sentido da palavra Agora o O RX-7 do RAM É uma coisa, é uma coisa linda Mas enfim, vamos voltar lá pra Suicide Mountain Sem mais enrolações E enfrentar o último crew Da cidade O último time da cidade Digamos que após a gente ter enfrentado o Smokey Nagara e a Top Secret Nos tornamos o rei da One Gun Mas pra nos tornarmos o rei do Toge Falta mais um crew, mais um time pra enfrentar na Suicide Mountain E não é o time do DK Agora a gente vai enfrentar os D-Stars Os verdadeiros campeões mundiais de drift Não só os do filme Mas os da vida real mesmo Então sem mais enrolação Bora voltar lá pro Suicide Mountain E é isso aí E olha só, pra começar Temos uma Grip Battle Contra o Ainiki Ken Do D-Stars Ele tá num Skyline R-34 GTT Muito da hora Downhill, né? Interessante Aí temos uma Drift Battle Com o Nobu Ken E um R-34 também Outra Drift Battle Com o tal de Kenji Yamanaka Com um S-15 Legal E olha só quem temos aqui, cara Se não é o nosso mestre O Senpai O Daijiro Yoshihara O Dai Caramba No seu S-13 Pacific Rim 240 Caramba, mano Que da hora, velho Que da hora poder enfrentar um mestre aqui O cara que ensinou a gente a fazer Drift Agora vai ser nosso oponente Inclusive eu acho um baita de um erro Por parte do pessoal aqui do jogo Não colocar o Daijiro como o chefão O super chefão do jogo Porque já que ele é o cara que Não só participou da produção do jogo Mas é o cara que te ensina a fazer Drift Eu acho que pra fechar o círculo, digamos assim O ideal seria que ele fosse o super chefão Mas não É um tal de Kazuya Bai Se eu não me engano Que é o super chefão do jogo Que dirige um S-15, né Mas pelo que eu entendi Ele só é o super chefão Porque em 2005 ele foi o campeão mundial Da Fórmula D Mas acho que só por isso mesmo Porque enfim Eu preferia mil vezes Eu preferiria, perdão Mil vezes Mil e quinhentas vezes Enfrentar o Dai Como super chefão Mas chega de enrolação Inclusive eu vou pular por enquanto Essa batalha aqui de Grip Contra o Aeniki Ken Tá Eu quero focar no Drift agora Então eu vou deixar ele pra mais tarde Vamos aqui passar então pro Numu Ken Em outro R-34 Isso aqui é um Uphill Ou seja, eu tô lascado Eu odeio o Drift Uphill Mas fazer o que? 26 mil dólares Qual é que é da história dele? Tem muita coisa? Não, até que não tem tanta coisa não Vamos dar uma lida aqui Na história do maluco Qual que é o nome dele? Eu já esqueci o nome dele Numu Ken Vamos lá então Known for his winning combination of comedic monkeyman antics In raw drifting talent Numu Ken Is adored The world over He has been called as the ultimate drifter and loudmouth talker By his peers And drives this Ura's ER-34 On the Toge While this sedan may not have the performance of a GTR His driving prowess makes up the difference Dubbed the smoking drifter For his love of shredding tires Namu Ken Namu Ken keeps the monkey magic alive on the Toge Caraca, velho Que descrição pitoresca, velho O cara é conhecido como o Homem Macaco O Homem Macaco E de talento bruto do Drift Sei lá Homem Macaco Eu não sei porque exatamente Ele fica macaqueando a pista O Toge Sei lá É um tanto específico demais Eu diria Mas o Namu Ken Ele é muito querido na comunidade de drifters E ele é chamado de O maior piloto de Drift E falastrão de todos É basicamente isso Ele adora Ele adora fazer trash talking Ele adora insultar os seus oponentes E desafiá-los Sabe? Cutucar os seus oponentes Assim, nada demais Nada pra ofender mesmo Mas só pra Por brincadeira mesmo, né? Enfim Ele dirige esse Ura's Esse R-34 aqui da Ura's No Toge E por mais que ele não seja um GTR Ele manda muito bem no Drift E a proeza que ele tem no volante Com certeza faz toda a diferença Ele também é chamado de Smoking Drifter O Drifter Fumacento Pelo seu amor de Pelo seu amor por Enfim Estraçalhar pneus Basicamente, né? E ele mantém essa magia Olha isso Ele mantém essa magia de macaco Viva no Toge Porque, sei lá Ele Ele pilota igual um macaco Eu não sei Ele fica fazendo Macacada Um homem macaco Correndo atrás de mim Sei lá Mano O nome do maluco é Homem macaco Tá? O pessoal chama ele de Homem macaco Deve ser um japa De 1,50m Entendeu? Os caras aqui Numuken Chamam ele de Homem macaco Enfim O homem macaco E seu R-34 GTT Vamos ver qual é que é Dele no Toge No Drift E vamos lá Tô curioso pra saber Qual é que é a macacada Que ele vai fazer E vamos lá Esse R-34 Dele é bem bonito E bem rápido também Isso é louco Sumiu na minha frente Vê se o carro do Han É decente pra fazer Drift É, não parece muito bom não, hein Parece meio manco Esse carro do Han Não sei não, hein Esse RX-7 do Han Tá bem manquetola Aqui no Também é uphill, né Uphill é complicado De fazer, né E, mano O carro dele vai embora, velho De um jeito assim Que eu fico assustado, hein Vou concentrar um pouquinho aqui Ah, pior que o carro do Han É bom, mano Ele é bem plantado no chão Ele é bem controlável Eu acho que terceira marcha É onde eu vou ficar feliz É, vou precisar de um pouquinho Mais de ângulo Preciso ser um pouco mais agressivo Justamente o contrário Do que eu fazia com o Corolla O Corolla tinha que Tomar cuidado Porque o carro era muito arisco Aqui é o contrário O RX-7 do Han Ele é muito comportado Eu acho que eu preciso Ser um pouco mais agressivo Pra eu conseguir extrair O máximo possível Aqui Vou pegar um ângulo bem Olha, ele rodou Ele bateu, mano Olha que cara otário Muito ruim você, hein É o homem macaco Que não tem alma Tá atrás de mim O homem macaco, mano Olha o homem macaco Atrás de mim, cara O homem macaco Tá me perseguindo Se esse cara me pega Ele vai me matar Meu Deus O homem macaco Tá putão Atrás de mim, velho O homem macaco Não, o carro dele é rápido, hein Vou ficar na terceira marcha Eu tô nem aí Sai daqui, homem macaco Esse togei aqui é meu, rapá E agora que eu tô com Um veículo decente Tem que passar Passar perto, não Nossa, ele tá grudado Agora virou um togei Agora virou um togei De verdade Come minha poeira aí, rapá Mano, pior que o carro do Han É bom, hein, velho Não é à toa que foi o Han Que construiu, né, velho O Han sabe das coisas Uma pena que De acordo com o Canon do filme Esse carro é destruído Uma pena Nossa, mano Ele é muito bom, mano A X7 é tesão Que isso Por que eu tava perdendo Meu tempo com aquele Corolla Nossa, até quando eu entro Errado na curva Ele conserta Mano, tá muito Tá muito papal, velho Tá muito parelho isso aqui Caraca, velho Não, não Vai se ferrar Esse RX-7 é muito bom, mano Nossa, velho Que isso Olha isso, mano Esse final foi de cinema O final desse evento Foi de cinema, cara Dá pra fazer um filme Olha Shelby GT500 Concept Caramba Que interessante Pô, dava pra fazer um filme Desse final aqui, hein Rapaz, ele bateu Ele tá Ele tá fazendo drift ainda Agora ele cruzou Ele tava tentando roubar Mas não conseguiu Se lascou Eu quero muito ver o replay, velho Fiquei curioso agora Quero ver esse replay Eu comecei um pouco tímido Mas o final ali Foi de cinema, hein, cara A parte final ali do Toge Foi realmente E vou te contar O RX-7 Não tem nem o que falar, mano É um deus do drift Rapaz, eu não sei porque Eu tava perdendo meu tempo Com aquele Corolla, velho Sério Não sei porquê Olha isso, mano Isso é louco Cara, parece que Eu tô voltando Com as minhas habilidades Minha perícia No drift Tá voltando Olha isso, mano Olha essas curvas, cara Isso é louco Nossa, eu entrei no RX-7 do RAM Na hora, velho Toda a minha perícia voltou Foi quase uma run perfeita Quase não bati Eu fiz uma curva Tá fazendo curvas bonitinhas Olha isso, mano Olha isso, cara Isso é louco Mandei demais Quando o carro é bom O carro é bom, né, velho Em nenhum momento Do Toge Olha isso, cara Passei beijando a parede Mas não encostei Em nenhum momento Do evento aqui Eu briguei com o carro Sabe Nenhum momento, velho Foi tipo simbiose Entre homem e máquina Isso é louco Impressionante Como o RX-7 do RAM É bom, cara Sentindo falta Do meu RX-7 Que ele era melhor ainda Porque assim Por mais que Olha isso Eu passei ele Que bonitinho, velho Eu passei ele no drift ainda Porque, mano Por mais que o RX-7 do RAM Seja bom Eu acho que falta Potência nele Pra ele ficar melhor ainda E olha o homem macaco, mano O homem macaco Batendo em mim, rapaz Aí eu encostei um pouquinho Na parede, né Acho que foi a única vez Que eu bati Foi essa Mas, enfim Como eu ia dizendo Eu acho que O que que falta No... O cara tá escrito Nismo ao contrário ali Tá Osmo-ni, sei lá E como eu ia dizendo O que falta No RX-7 do RAM Tem no meu RX-7 Que eu já montei um, né Pra quem tá acompanhando a série Sabe E ele tinha muita potência Era tudão Tornado no máximo E ele era maravilhoso No drift, cara Eu acho que Eu vou usar o do RAM Pelo... Pela homenagem ao cara Mas... O meu RX-7 que eu usava Que parecia o carro do... Taeyo Togokan No Speed Racer Era perfeito, cara E ele tinha o que o RX-7 do RAM Faltava Que é muito pouco, né Porque o carro já é muito bom Rapaz Rapaz Por que que eu tava perdendo O meu tempo Com aquele Corolla nojento, velho? Por que, velho? Olha isso, mano Esse final foi digno de filme Um atrás do outro, velho Depois ele bateu ali, ó Se desesperou E na última curva ele bateu Mas, meu Sendo sincero Essa batalha aqui Foi quase perfeita, mano Se não fosse aquela encostadinha Na parede Eu ia ter feito A montanha inteira Sem bater Rapaz Rapaz Quando o carro é bom O carro é bom, né, velho? Cê é louco Cê é louco Ok Então, gente Eu quero enfrentar aqui agora O Kenji O Kenji Yamanaka Aí, por último Pra finalizar o vídeo Eu vou enfrentar Aqui o Aniki Ken Tá bom? Com outro carro, né Não com o R7 do Han Então, vou enfrentar logo Esse maluquinho Depois eu enfrento Outro maluquinho Finalizo o vídeo E deixo pra última parte A parte final Enfrentar tanto o Dai Quanto o Kazuya No último episódio da série Pra finalizar com chave de ouro Quer dizer Quer dizer Ainda vai ter Meio que Eu finalizando Vai ter ainda A revanche Contra o DK Então Vai ter um episódio a mais Ou eu faço tudo em um só Talvez eu faça tudo em um só Eu enfrente o Dai Aí, antes de enfrentar o Kazuya Eu vá atrás do DK Mais uma vez Né Justamente usando O Rx7 do 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 Han Nossa, vai ficar muito louco, hein, cara Rapaz Vai ficar muito da hora Aí eu finalizo com chave de diamante A série Não vai ter mais nada pra fazer Vamos aqui enfrentar esse maluquinho Tá no seu Sylvia Spec Aero Spec R Aero, né Downhill Oh, louco Então aqui já é a pista de assinatura, né Qual é que é da historinha dele Que é muita coisa Rapaz Até que é bastante coisa Vamos tentar ler aqui por cima E dar uma resumida Kenji Yamanaka Kenji Yamanaka Is one of drifting's newest stars He resides in Yokohama, Japan Where he has been drifting For the past 8 years During that time He has earned his way Into the top drift competitions In Japan And has been able To walk away With top honors Recently Kenji has made his way Into the fast-growing US drifting scene Where he competes In the famous GIC Magic USA Nissan Sylvia S15 Using his aggressive style He poses a threat To many of the US drivers Though he shows Aggression on the track He is liked Among his fellow drifters As a kind, friendly And sometimes goofy guy As Kenji hoons his skills Watch for him And as he drifts His way onto the podium At every event Uh, consegui ler Rapaz Tá, pelo que eu entendi Aqui, o Kenji Ele é um japonês raiz E é um estreante Aqui no mundo Do drift profissional, né Nascido e crescido Em Yokohama No Japão Ele aprendeu a fazer drift Nas montanhas de Yokohama E tem praticado Pelos últimos 8 anos, né De acordo aqui Com a descrição dele E durante esse tempo Ele conseguiu um espaço Nas maiores competições De drift do Japão E conseguiu Se destacar Com todas as honrarias De um bom piloto, né E o Kenji também Acabou entrando no mundo Do drift nos Estados Unidos Onde ele usa Esse Silvia S15 Da GIC Magic Da GIC Magic USA Que é um carro Da patrocinadora dele, né Que é a GIC Magic E ele usa esse estilo Agressivo Que coloca um Um estilo meio ameaçador Para os seus compatriotas Norte-americanos Quer dizer Ele não é americano Mas os seus colegas americanos E o fato dele ser agressivo Foi o que chamou atenção Nos campeonatos Que ele participou E por mais que ele seja Bem agressivo na pista Fora dela Ele é muito querido Pelos seus companheiros Pelos seus pilotos Parceiros É um cara muito Educado Muito amigável E às vezes um pouco Esquisitão Meio goofy Segundo o próprio jogo E o Candy Ele sempre adora Mostrar as suas habilidades E toda vez que ele faz Drift Ele compete Ele quer vencer Ele busca o Podium Ele quer ganhar Qualquer evento Que ele entra Então ele faz de propósito O estilo dele Ele gosta de mostrar O estilo dele Fazer questão de Expôr o estilo dele Para tentar ser Sempre o O centro das atenções Enfim Eu estou tentando Mesclar e adaptar A descrição dele Mas é um cara Que sempre compete Para vencer E o estilo agressivo dele Faz com que ele Se destaque bastante Mas ele é um cara Muito gente boa Fora da pista Nem um pouco agressivo Muito pelo contrário Até um pouquinho Esquisitão demais Mas chega de enrolação Bora enfrentar aqui O Candy Bora lá Vamos lá então Candy Nossa Agora que eu vi O tamanho da roda traseira Do carro dele Nossa Quase Quase foi uma Curva perfeita ali Quase Mano Olha esse carro Cara Ridículo Ridículo De bom Faltou só mais um pouquinho De potência Caraca Mano Quando o Han Montou esse carro Aqui Ele tava namorando Uou Mano Mas é sério O WX7 do Han É divino Cara É Deus Olha isso Mano Aqui foi culpa minha Nossa Ele rodou Eu me distraí Não Aqui foi culpa minha Foi culpa minha Não foi culpa do carro Mas meu Eu me distraí ali Ele se distraiu Todo mundo se distraiu E rodou junto Mas cara Mas cara Que fenomenal É esse carro Velho Olha essa ultrapassagem Que eu fiz nele Suave como Sazon Mano É sério Esse carro do Han É ridículo É ridículo Devia ser proibido Aqui eu bati Porque eu fui burro Ele rodou também Otário É muito trouxa Também Mano É sério Esse O WX7 do Han É incrível Cara É muito bom Olha isso Velho É muito bom Cara É muito bom Mano Nossa E eu perdendo meu tempo Com aquele Corolla Nojento Lixo Lixo Aquele Corolla É um lixo Eu perdendo tempo Me estressando Ganhando cabelos brancos Entendeu Ficando careca E aqui Com uma máquina Dessa na garagem Pegando poeira Que o Han confiou a mim Não Aqui foi minha culpa Eu segurei o freio de mão Foi culpa minha Não foi culpa do carro não Quando é culpa minha Eu falo Quando é culpa do carro Eu também falo Você não pode falar um A Eu não posso falar um A Do WX7 do Han Porque ele é muito bom É incrível esse carro E olha aqui Eu nem tô fazendo A melhor passagem do mundo aqui Eu tô sendo bem Bem Manquetola aqui no Drift Eu poderia ser muito mais agressivo Aqui nessas curvas É que eu tô indo mal A culpa é minha Falta piloto aqui Carro tem de sobra Tá faltando piloto Nossa velho Sério Olha isso Cara É muito bom Ele é muito confortável Isso é louco E eu tô dando um pau No cara velho Nossa velho Muito bom Ele é previsível Nossa Ele é Delícia de fazer Drift Aqui foi minha culpa Aqui foi minha culpa Era pra eu ter feito melhor Essa curva Que enfim Essa pista Ela é complicada mesmo Mano Mas é sério O RX-7 do Han É incrível Cara Ele é tudo que você imagina Que ele seja O que ele tem de lindo Ele tem de bom Então imagina Quão bom é esse carro Porque lindo ele é Nossa Olha que humilhação Velho Eu tô humilhando Esse cara Mano Olha isso Ainda vou ganhar Cheguei em primeiro E ainda humilhei ele Isso é louco Humilhado Eu até bati na pedra ali O Candy foi humilhado Humilhado por mim Olha Dodge Charger RT Remy Olha Esse sim Esse sim é o dojão Pô Olha Ele dá bater em mim O corno Esse sim é o dojão Do 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 Dom Deixa eu ver o replay Só pelo meme Vê se tem uma thumb Pra mim aqui no Nesse replay aqui Porque querendo ou não Essa O toge principal aqui Que é o downhill Ele é muito mais bonito Que o segundo toge lá O toge uphill Então Vamos ver se tem alguma thumb Pra eu colocar aqui no vídeo Com O RX-7 Ou do run Se não tiver Não tem problema Eu uso Da primeira run Que eu fiz Que foi incrível Sério Essa run aqui Não foi tão Bonita Quanto a minha primeira Mas é porque realmente Essa pista Ela é muito traiçoeira Acho que eu não peguei O jeito dela ainda Mas Cara O carro do run É assim Excepcional Eu não tenho um A Pra falar do RX-7 do run Ele é impecável Ele é perfeito Super bem balanceado Eu acho que assim Falta só mais um pouquinho De potência Pra ele ter um pouquinho Mais de ângulo Nas curvas Sabe Pouca coisa Pouca coisa Acho que uns 500 cavalos Esse carro aqui Tava de bom tamanho Ele tem 420 É sério Excepcional Olha isso Olha essa ultrapassagem Você é louco Humilhei o cara Com aquela ultrapassagem Passei na frente dele Fumaçando as rodas traseiras Ele nunca mais vai esquecer Isso na vida dele Nossa Ele eu bati Mas foi culpa minha Ele rodou também Porque é otário Muito da hora Isso é louco O RX-7 do run É uma coisa de louco Eu não sei se vai ter Uma thumb aqui Nesse replay Acho que não Então beleza Pra finalizar o vídeo Com chave de ouro Vamos enfrentar aqui O I-Niki Ken No seu R34 E como esse aqui Vai ser literalmente A última batalha De grip do jogo Então eu escolhi Um veículo Mais do que especial Pra finalizar Esse tipo de corrida Esse tipo de evento Com chave de diamante E eu escolhi O melhor carro De grip do jogo E eu quero ver Quem vai lembrar Qual que é O melhor carro De grip do jogo Talvez o melhor carro Do jogo Eu diria Enfim É um carro assim Excepcional Que eu aproveitei Que eu equipei ele E já levei lá Na oficina E coloquei O escapamento Estágio 5 Que ele não tinha Que é um escape Full race spec O full race Specification Exhaust system Que é um escape De corrida mesmo Com catalisador De alta vazão Toda Toda tubulação De titânio Meu Escape estágio 5 Monstro Tunado no máximo O que falta mesmo É só redução de peso Estágio 5 Para ficar 100% Mas é um veículo Que tem mais de 750 cavalos Rapaz Esse R34 aqui Vai ter um Vai ter uns problemas Para resolver Vamos ler aqui a descrição Então do nosso querido Aeniki aqui E enfrentar ele Posteriormente Vamos lá Known by many As Aeniki can Or big brother This guy Is one of the Oldest drifters Still running The toge Some say Some say He might even He might even be The first In Yokohama But no one Knows for sure These days His bad vision Makes him One of the Wildest drifters Out there If not by choice When he can be Trouble to put on His glasses Aeniki Can be found Judging local Drift battles And giving tips To up And coming Drifters Like Dai Nossa Que descrição Interessante Então Aparentemente O Aniki Can Ou Irmãozão É um dos Pilotos mais velhos Aqui Mais Antigos Um dos pioneiros Aqui Do toge E alguns Dizem que ele Foi o primeiro A fazer drift Em Yokohama Mas ninguém Sabe Para valer Ninguém tem certeza Hoje em dia Ele tem uma visão Um tanto ruim E essa visão Ruim Faz com que Ele seja um dos Pilots de drift Mais Loucos Mais Wildest Mais Como eu posso falar Mais Audaciosos Digamos assim Inclusive Tem até uma referência Que Para mim é uma referência Que é tipo A palavra Que é a frase Some say Que eu não consigo ler Sem pensar no Jeremy Clarkson Do Top Gear Mas enfim Enfim Ele fala do Para quem não entendeu O meme É o Some say Quando ele vai falar Do Stig Enfim Besteira Para quem já viu Top Gear Mas voltando aqui A falar Do nosso querido Eniki Ele é um tanto Agressivo Um tanto Audacioso Quando ele está Fazendo drift Sem seu óculos Por escolha Porque realmente Ele não está Vendo nada Então ele Joga no máximo Do máximo Que ele consegue O que é um tanto Perigoso Beleza E quando ele Se dá o trabalho De colocar os óculos Ele Tem costume De ser um jurado De ser jurado Em batalhas De drift Locais E dar umas dicas Para pilotos De drift Que estão começando E estreantes Assim como o Dai Porque nessa época O Dai Jiro Ele era um piloto Estreante Não era uma lenda Como ele é hoje em dia Que o Dai Jiro Yoshihara Hoje em dia é uma lenda Na época que o jogo Saiu não era tanto Acho que é muito mais Por isso que ele não é O super chefão Aqui do jogo Deve ser por Por esta razão Por esse motivo Eu espero que tenha dado Para entender Aqui a minha Conjectura Explicando a história Do Eniki Mas o Eniki É um tiozão Dos primeiros Que não gosta De usar óculos Mas quando usa Vira jurado Quando não usa Está fazendo drift Loucão nas pistas Quase capotando Quase caindo Da ribanceira Mas beleza Esse aqui é o queridão Só que hoje ele vai correr Grip com a gente Não vai ser drift Interessante Ele não vai driftar Não vai ser jurado Mas vai andar No grip Conosco Vai saber Esses caras aí O cara é um tanto Bipolar também Vamos lá Enfrentar ele E aí Quantos de vocês Lembraram dele Do monstro Do Mustang GTR Cara Só os veteranos Da série Vão lembrar Da lenda Que envolve Esse carro aqui Simplesmente O melhor carro Do jogo Não tem nem o que falar Meu Deus A parede me comendo ali Não tem nem o que falar O Mustang GTR É simplesmente O melhor carro do jogo Ele só não faz drift Mas de resto Ele é imparável Ele é uma força imparável Um monstro Ele é uma lenda Nesse jogo aqui Não tem nem o que falar Qualquer pessoa Que entende o mínimo Desse jogo Sabe o do poder Do Mustang GTR E cara Meu coração sangra Ao dizer isso Mas nem o meu xodó Nem meu Nissan Skyline R34 GTR Vs Pack 2 Nur Tem chance Contra o Mustang GTR Ele é simplesmente um monstro Inclusive o próprio tiozinho Do Skyline Amarelo O pessoal fala que ele é difícil Não sei o que Que nada mano De Mustang GTR Nada é impossível Ele é um show a parte Esse carro aqui É quase como se ele tivesse Uma física Só dele Ele é um Cara É um monstro É um monstro Uma força imparável Imbatível Nada Anda na frente Do Mustang GTR Nenhum carro do jogo Muito menos Aquela bosta Daquele Corolla Ainda tô magoado Com ele Mano é sério Esse Mustang aqui É loucuro O que ele faz Eu tô passeando aqui mano A minha maior preocupação É não bater ele Não bater ele na parede Porque ele não merece O resto cara Ganhar eu vou ganhar É óbvio que eu vou ganhar Isso é fato Perder essa corrida Não é uma opção Só não quero bater O nosso Mustang Porque ele não merece Ele é um carro Perfeito demais pra isso Ele é a M3 GTR Do Do Velozes Furiosos Cara Realmente O que esse carro faz É que Tem torque Pra dar e vender Tem potência Pra dar e vender Tem chão Tem aderência Ele tem tudo Cara Como pode Olha isso Tem nem graça Não tem nem graça É um massacre Nada chega perto dele Martial Law Drift Charm Martial Law Vinyl Não sei quem é Martial Law Esse aqui O tiozinho do Skyline Foi de Jeff Bezos Deve a menor chance Então é isso gente Vou finalizar o vídeo Por aqui Tá bom O próximo EP Com certeza Vai ser o último E eu tô ansioso Vocês estão ansiosos Pro último episódio da série Eu tô Então é isso gente Se você assistiu até aqui Muito mas muito obrigado Mesmo Se gostou Já sabe o que fazer É nóis Valeu Falou E até Até mais E até mais